É o DJ Matheus, caralho, é o Matheus da Sul, Matheus da Sul É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo Lancia um foguetão que eu sei que é ima de buceta Lancia um foguetão que eu sei que é ima de buceta Tô colecionando jota, com a tal da Tiger Pretta Colecionando jota, com a tal da Tiger Pretta Só montar na garofas que sabe que vai patrita Só montar na garofas que sabe que vai patrita Esse é o DJ DJ, moleque tá sem limite Lance um foguetão que eu sei que é rima de buceta Lance um foguetão que eu sei que é rima de buceta Só monta na garupa, as pessoas sabem que vai pra treta Lance um foguetão que eu sei que é rima de buceta Lance um foguetão que eu sei que é rima de buceta Só monta na garupa, as pessoas sabem que vai pra treta Só monta na garupa, que sabe que vai bater Só monta na garupa, que sabe que vai bater É o DJ Matheus, caralho, é o Matheus da Sul, Matheus da Sul É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo Lance um foguetão que eu sei que é rima de buceta Lance um foguetão que eu sei que é rima de buceta Tô colecionando chota, com a tal da Tiger Preta Colecionando chota, com a tal da Tiger Preta Só monta na garupa, que sabe que vai bater Esse é o DJ DJ, moleque tá sem limite Lance um foguetão que eu sei que é rima de buceta Só monta na garupa, que sabe que vai bater Lance um foguetão que eu sei que é rima de buceta Lança um foguetão que eu sei que é rima de buceta Só monta na garufa que sabe que vai pra treta Só monta na garufa que sabe que vai pra treta Só monta na garufa que sabe que vai pra treta